A época está a chegar ao fim, mas nos infantis do Clube Justiça Nacional continuam a eleger-se os atletas do mês. Fui assim também no mês de Maio. Venho conhecê-los Rubandina Arte, André Cardoso, André Correia Araújo e Jack Marques. São eles os atletas do mês de Maio nos infantis do Nacional. O meu nome é André Correia Araújo, tenho 12 anos, jogo no equipado nacional e a minha posição é a defesa central. André, outra vez, melhor atleta do mês, não é fácil ser considerado melhor atleta do mês duas vezes na mesma temporada? Não, tive muito trabalho. E então como é que tu conseguiste convencer o treinador a dar-te essa distinção? Esforçando, fazendo o que eu queria, levantando taças. Este ano foi um ano com muitas taças. Foi. Quantas ganhaste, lembraste? Fui. Não. Fui o futebol de 7, fui o futebol de 11. Taça dos campeões. Fui a taça dos campeões. Logo aí, três trofeiros. Ainda falta estrela. E falta? Estrela. Estrela. É já no próximo fim de semana. E como que a ambição é que esta equipa vai partir para esse torneio? Vencedora. Competitiva. Dar o máximo. Acho que será possível juntar o espelho de animais aos três trofeiros que vai ganhar aqui na Madeira? É. Vão ter adversários fortes, equipas certamente bem preparadas e isso não vos assusta? Não. É para ganhar? É. Como sempre? Sim. E tu, como é que é? O último ano nesta categoria, não é verdade? Não. Onde estás mais um ano? Fica mais um. Ficas mais um? Portanto, seguiste tanto, já ganhaste tudo. O próximo ano, então, vai ser ganhado. Vai. Vais trabalhar para isso, por mais? Esportar-me ainda mais. Para ser atleta do mais vários vezes, também? Também. Sou o Jack Marques, tenho 11 anos, sou um avançado e jogo no Zé Cantejo B. e nasceram-me. Jack, foi uma boa maneira de chegar ao fim da época, sem um direito ou atleta do mês? Sim. Claro que sim. Era um, acredito, que era um desejo que tinhas já há algum tempo. Trabalhaste para isso, também para isso, durante a época? Claro. E acreditaste que era possível mesmo no último mês conquistares o problema ou já começavas a perder a esperança? Sim, acreditei. E o que é que tu fizeste este mês de frente dos outros? Esforcei-me ainda mais. E jogaste muito? Eu jogoi. E achas que o treinador foi justo contigo ou te atribuires de prago? Acho que sim. Ou merecaste-as que não se ias a receber mais cedo? Não, acho que fui justo. E a época está a chegar ao fim, mas próximo ano há mais, não é? É. Isto terá a ajudar-te a motivar ainda mais para no próximo ano trabalhares melhor? Sim. E o que é que tu podes esperar de ti no próximo ano, no final? Me esforço mais e me marco mais golpes. Isto foi um ano que ficaste satisfeito com quando te der de golpes marcaste? Foi. E no próximo ano queres marcar mais? Quero. E daqui a 5 ou 6 anos, achas que terás condições para marcar gols na viva principal do Nacional? Acho que sim. Podemos contar contigo para fazer muitos gols e dar muitos títulos? Sim. O meu nome é Ruben Dinar, tenho 11 anos, sou medicante, mas é fantista da Nacional. Ruben, foste o melhor atleta do mês, satisfeito, acredito. Sim. E, portanto, essa satisfação vem também de saberes que fizeste um bom trabalho? Sim. Sentes-te satisfeito com o que fizeste durante o mês? Sim. E durante a época? Sim. Quais são as tuas principais características como jogador? És o meio de centro? És especialista no passe? És melhor a defender? Sou distribuidor. És o meio de distribuidor do jogo. Portanto, jogas sempre de cabeça levantada, à procura do colega é bem posicionado para fazeres o passe. Sim. E costumas fazer bons passos, boas assistências? Sim. Os teus colegas marcam muitos gols à tua custa? Sim. Marcam alguns. E tu, marcas golos também? Sim. Lembras-te de quantos golos já fizeste esta época? Não. Mas foram muitos? Sim. Houve algum golo em especial que te tivesse deixado satisfeito por teres marcado? Lembras-te de algum golo? Sim. Qual foi? Em Lisboa. Em Lisboa? Foi no...? Foi no... Foi no Cecapo. Ah, no Cecapo. Ok. E foi um golo que deu a vitória ou foi um golo espetacular e por isso nunca mais te vais esquecer dele? Foi um golo que ajudou-nos a passar para o final. Ah, então vai ser um golo que... e lembras-te de como é que foi o golo? Sim. Conta lá. A bola vinha da defesa. É um golo que o meu amigo toca para o ar e a faz chupar. Eu guardo a rede de chance. Hum, então foi um golo bonito. Achas que vais conseguir continuar a marcar assim golos bonitos mais para a frente? Não sei. Mas pelo menos, de certeza absoluta, que vais tentar marcar quando aparecer a oportunidade. Sim. E vais-te sair daqui a uns anos, quem sabe, jogador da equipa principal do Nacional? Sim. Acreditas que tens valor e capacidade para chegar lá? Sim. Ok. O meu nome é André Cardoso, tenho 10 anos, somente e sempre já para fazer filtros de ano nacional. André, foi um ano bom para ti? Sim. Porquê? Porque esforçando, deu um ócio. Achas que jogaste bem? Acho. Qual foi o melhor mês do ano para ti? A minha filha este, por ter conseguido ser o Atlântico do Mestre. O que é que tu fizeste neste mês, diferente dos meses anteriores? Esforçando, deu-te para ser o melhor. Tu, como médio centro, quais são as tuas características principais? Fazer assistências e, às vezes, enquanto também marcar golos. Lembras-te quantos golos marcaste nesta época? Não. Isso significa que foram muitos? Outros. Outros. E há algum golo que te tivesse dado um prazer especial de marcar? Todos. Todos eles? Sim. Todos eles foram importantes? Todos eles ajudaram a equipa? Sim. Mas, eu vejo que ajudou nós. Qual foi? Sim, um golo que nós estávamos a perder e, se perdéssemos, estávamos anunciados. E, então, marcar um golo e deu um trato e já conseguimos. Eu nunca torno. No próximo ano continuas a ser infantil, mas, possivelmente, vais mudar de equipa, certo? Não sei. Já não sabes se vais mudar? Não. De qualquer forma, mesmo que não mudes de equipa, qual é o teu objetivo para a próxima temporada? É expressar-me sempre. Continuar a fazer assistências e marcar golos? Sim.